E é o Píncipe Narizinho gotojo Boquinha gotoja Tá filmando? Pilantra Tô muito crente que é uma fotinho Ela tá estragando toda a relação Toda a relação da gente Só cheirinho Nesse coisa gostoso Gente preste atenção nessa roupa Coisa mais fofa Porém Pezinho fechado Não dá mais Na próxima vez que ele for usar Até ela vai secar Essa criança já não cabe mais nessa roupa Por isso que eu falei Que pra mim pelo menos Sou inexperiente ainda Mas acho que não compensa Ou pelo menos se for comprar Macacão assim com o pé fechadinho Tem que ser maior que a criança Esse dele é RN Como ele é pequenininho Era o único que cabia ontem Assim quando a gente chegou Fui pegar Era o único que ficou a conta certinha Mas Saúde papai Só dessa vez também Né? Saúde papai Ela quer ver também Nenê filha Nenê filha Não gosta de ficar peladinho Sente frio E ele é frio E não chora Cadê o som? Não tem Que isso Miguel Preguiça até de chorar Meu filho Agora tá gostosa Tá gostosa Tá gostosa Maldade de juiz Maldade de juiz Maldade de juiz Fazer o teste do pezinho Hoje eu tenho que marcar pediatra também Marcar meu Retorno com obstetra Tem muita coisa pra resolver Vou também comprar algumas coisas Que a gente sentiu necessidade agora Eu vou tentar filmar um pouquinho pra vocês Tá? Espero conseguir E hoje pretendo começar um vlog mais digno Né? Com a cara mais arrumada A gente vai levar o Miguel pra tomar vacina Pretendo botar uma roupa bonita Vamos ver, né? Sair com essa cara melhor Que a pessoa fresca chora Aí aqui o olho, ó Fica assim inchado E é isso, minha gente Maternidade real por aqui Mas vai passar Vai tudo dar certo Logo, logo Eu tô amamentando o Miguel direitinho Direitinho eu tô, né? Só que tá com dor Aí essa coisa gostosa Tá aqui, ó Mimindo Enquanto ele tá mimindo Mimindo quietinho Acabou de fazer uma cara feia ali Mas enquanto ele tá mimindo A gente vai tomar banho Correndo Eu já separei tudo aqui Pra levar Separei as coisas dele Pra limpar ele depois Aí vou deixar aqui na porta do banheiro, ó Pra gente tomar banho olhando ele E aí eu vou me arrumar Depois a gente arruma ele e sai Né? E qualquer coisa Se ele quiser mamazinho Antes a gente dá mamar E eu saio Então, vambora Partiu Música Você tá com a sua mãe? Você tá com a sua mãezinha, filho? Porque Deixa um pedaço lá É, então Vou levar alguma coisa Deixa eu ver se o que fizer Olha só Você não sou um mini cidadão Registrado Registrado E ando de cinto de segurança Olha que coisa mais iminita Desse mundo Registrado Ninguém para meu bebê Tomei um TTzinho de mamãe Tomei um TT Tô quietinho, gente Me botaram aqui, ó Eu nem tô reclamando Morreu Morreu Deu, ó Hoje deu até pra Agora eu sou uma outra pessoa Fiz uma trança no cabelo Uma make na cara E Estamos indo, né? Uma manta da criança Gente, saímos Saímos pra dar vacina Não deu Porque eu posto Só da vacina Dia de quinta-feira Que foi ontem É Outra coisa Saímos pra Fazer o teste Do pezinho Não conseguimos Porque só colhi Até duas horas E era duas e dez Vamos ter que voltar amanhã Conclusão Não conseguimos Resolver nada É O Thiago conseguiu Comprar ali Algumas coisinhas Né? Que eu Depois eu vou mostrar pra vocês Que eu achei Importante comprar Na verdade A gente tava precisando Pra me ajudar Também Algumas coisas Pra me ajudar Com esse momento Na amamentação Que sinceramente Não tá sendo fácil Mas eu não vou desistir Eu vou continuar Tentando Amamentar Meu filho E vou conseguir Eu sei que eu vou Tô usando todas as dicas E assim, gente Eu sei que é uma fase Que vai passar Só que É Diferente a gente saber Que vai passar por isso E a gente está passando E eu me Planejei tanto Eu Eu Imaginei tanto Como é que eu não me Sonhei tanto Com a hora de sair da maternidade E não deu Certo Com Com várias coisas E não deu certo Saí no meu aniversário A noite É cansada Estressada Tudo isso Tá mexendo muito comigo Pô, repere Não tá sendo fácil É um misto de sentimentos Você sente medo Você sente Angústia Você sente Tudo, gente E Muita gente acha Que isso é besteira Eu já sabia Que isso ia acontecer Mas mais uma vez Como eu falei pra vocês É diferente Quando a gente está passando A gente sabe Que vai passar Mas passa Não adianta assim Ah, vai passar Você sente do mesmo jeito É muito difícil Me sentir assim E às vezes A gente se sente impotente Hoje essa questão Da vacina Acabou comigo Já chorei Tô chateada É Tô aqui agora no carro O Thiago foi comprar É Um mosquiteiro Pro carrinho Que a gente acabou Não comprando E tá fazendo falta Aí ele foi comprar Agora um mosquiteiro E eu fiquei aqui No carro com o Miguel Né Porque eu não vou sair Com ele sem vacina Sem nada É E os vestidos, gente E mudando totalmente De frango Pra frangalhos Eu acho que é assim Que é o ditado Tirei a manga Pra conseguir acessar o peito Pra dar de mamar E ele não quer mamar Vou trocar a fralda Que rapidinho ele vai querer O que ele fez é um cocuzão Já troquei a fralda dele Duas vezes No carro Agora vai ser a terceira Tá aqui, menino Olha esse pôde, gente Olha esse pôde Olha esse pôde Esses roupas Que minha mãe comprou Tudo grande Que até o RN Tá grande Minto Nasci com Dois oitocentos Só Mas eu vou engordar, gente Eu vou engordar Vou ficar um bebê Faltão Gordão Esse boquinho Lindo de meu pai Esse boquinho De meu pai Ô, tomei susto Que que foi isso? Deixa eu trocar ele Pena que não tem um lugar Pra apoiar a câmera Mas sobre o puerpério, gente É real oficial E ainda não tô pronta Ainda tô nos primeiros dias E puerpério Mas eu vou Fazer questão De vir falar Disso com vocês Depois Deixa eu compartilhar com vocês, gente A compra do desespero, né? A gente sentiu falta aqui Primeiro O mosquiteiro A gente comprou dois Porque esse não é muito grosso E é próprio Para o carrinho Aí aqui A gente percebeu Uns mosquitinhos Então compramos esse Mosquiteiro Tá? Comprei dois Pra poder ver se Protege Aí aqui Compramos Essas compressinhas Ele vai tomar Vacina Então a gente vai fazer E eu queria essa Compre essa Foi difícil de achar E olha aqui O desorientado O Thiago comprou duas, gente Nesse valor Isso na internet É muito menor Não peçam ao pai, né? Pra comprar A gente tem que comprar Isso aqui antes Mas eu não achei Ele só comprou da grande Deixei pra comprar depois E não deu tempo Aí, ó Foi comprar os potinhos de vidro Pra poder começar Armazenar leite Vou ter que tirar leite Tá empedrando O meu leite Então eu vou tirar E vou guardar Porque assim Às vezes Numa noite Que eu tô muito cansada Tendo até leite O Thiago tira E dá ele E a gente vai revezando assim Ou quando precisar sair Tudo mais Aí como Tomo sem sabonete Casa Compramos dois sabonetes Sabonete líquido E isso aqui Vou ver se ajuda também Porque Tá doendo É mais pra usar Nesses primeiros dias Eu não vou ficar usando Todo dia Tá? É só pra enquanto O bico Restaura Tá? Então compramos essa aqui Aí mais calcinha Pegou mais oito unidades E absorvente noturno Também Que aí eu acho que depois Quando essas aqui acabaram Eu acho que já é o tempo De parar de usar calcinha E usar absorvente Sem contar com absorvente Também vai ser bacana Pra sair Né? Porque a calcinha Não é muito legal Tá babando o neto Gente, minha sogra veio aqui Fez as coisinhas aqui em casa E deixou uma canjica pronta Mas eu não tô precisando não Tá? Porque eu tô com leite Igual uma vaca leiteira Inclusive tá em pedrão Mas tô fervendo agora Com mais leite Que ficou bem grossinha E eu vou ter que distribuir Canjica, né? Porque tem muita coisa E isso aqui eu não posso nem abusar Porque senão dá dumping, né? Com a da bariátrica Gente, ó Aqui tá meu kit Amamentação, né? Fora as conchinhas Que eu já fervi E já está no seio Miguel tá aqui De banho tomado Papai deu banho nele Enquanto eu fui tomando banho Que é enquanto eu dei mamar Ele foi resolvendo as coisas do almoço E assim a gente foi fazendo Compramos um mosquiteiro Ó, já tá aqui Colocamos um só por enquanto E olha ali ele com polvinho Que a tia Lê deu pra ele Bonitinho Tava organizando agora O quartinho dele Coloquei essa fraldinha aqui Que a gente tá sempre usando Pra trocar ele Aí vai trocando a fralda, né? É... Eu tenho que dobrar essas Falta só essas luvinhas e toucas Mas eu tava aqui organizando A comodazinha dele Dobrei, né? Que minha mãe trouxe as roupas Passadinhas Já tá tudo no lugar de novo Assim é bem fácil De manter organizado Por enquanto, né? São só os primeiros dias Mas já conseguimos colocar São as coisas que vieram Da maternidade Já tá tudo no lugar Novamente E como tá ventando pra caramba O Thiago deu banho nele Botou a toalha dele pendurada aqui Mas eu vou agora aproveitar Fazer o quê? Botar uma roupa dele pra lavar Uma roupa de coelho Manta Essas coisas Que já estamos ficando sem por aqui, tá? E vocês falaram que eu comprei demais E gente, eu não tô fazendo nada De casa Nada Minha sogra não tá deixando Ela tem vindo Feito tudo pra mim Graças a Deus Minha mãe Ela tem as limitaçõezinhas dela Ela tá doente Então Dentro do possível Agora ela tá querendo Se ajudar e tudo Passou as roupinhas do Miguel Mas A minha sogra tem dado Esse suporte aí pra gente Então eu não tenho feito nada de casa Nem as roupas Ela quer deixar eu lavar Botar pra lavar Só que eu vou botar pra lavar Hoje pelo menos Uma roupa do Miguel E umas roupas íntimas Nossa Porque meus sutiãs de amamentação Já tão Quase acabando Ainda bem que eu comprei um monte Também teve gente falando Que eu comprei demais Que eu exagerei E já tô sem sutiã Eu tenho, acho que, mais Um de renda E um Confortável pra ficar em casa Não preciso botar pra lavar É isso Então eu vou botar aqui As roupinhas dele pra lavar Amanhã eu vou fazer o teste do pãozinho Provavelmente se der pra eu filmar Alguma coisa de madrugada Uma rotininha dele pra vocês Eu filmo Mas daqui a pouco Começam a dormir Que é por enquanto Que ele faz Se der Eu filmo alguma coisa Pra vocês Na madrugada Tá bom? Virou zumbi Criança que não sai do peito 4h35 da manhã Ele tá desde 11h Não sai do peito É um bezerrinho Não sai do peito Não sai do peito Mãe Gente Cheguei da rua Tomei um banho Troquei de roupa Enquanto o Thiago foi trocar ele Eu tomei um banho Troquei de roupa Botei camisola Tudo direitinho E Comi alguma coisa E agora ele dormiu Dei pra mamar Ele dormiu E vou aproveitar pra descansar São 6 horas agora Mas eu vou descansar O quanto ele descansar Porque Depois eu vou dar o banho dele E começar a nossa rotininha noturna Que a gente tá tentando introduzir Aqui em casa Então é isso Depois eu filmo mais pra vocês